Infelizmente é o que temos, né? Lula anuncia a retomada de imposto de importação de veículos elétricos e híbridos. E aí, o veículo que já era caro vai ficar mais caro ainda agora, a partir de agora, né? O pacote de arroz está quase R$ 30,00 o quilo. Então, temos aí o imposto sobre a Xen, Shopee, entre outras plataformas aí agora. Muita gente está deixando até o produto, né? Compra o produto, aí parece que para lá em Curitiba. Para tirar de lá, você paga o dobro, às vezes, né? Tem produto que chega a ser o dobro do valor que ele pagou lá no site, que sem o imposto, né? Você paga, acaba pagando mais barato. E eu estava discutindo aqui agora com um comunista, né? Ele acha certo, ele acha certo. E o mais engraçado, saiu de uma faculdade, só que é pobre, né? Pobre, não exerce o que ele estudou lá há vários anos, né? Infelizmente, a realidade do brasileiro é essa. São poucas vagas para muita gente, né? Então, esse nicho aí, ele vai saturar já já, esse nicho de estudo, né? Essa é a regra, é a lei, né? Tudo que tem muita gente concorrendo para pouca vaga, uma hora satura e o pessoal acaba abandonando isso daí. Então, não tem vaga e o cara trabalha fora dos negócios que ele estudou, ganha pouco e aprova. A prova, para ele, é maravilhoso o imposto. Por quê? Porque lá dentro, de onde ele passou vários anos lá, desaprendendo, vomitaram na mente dele que é certo. Ele acha certo a pessoa estar com o documento de um carro atrasar, a pessoa pagou o carro certinho as parcelas. Por alguma coisa, né? Ele atrasou o documento. Ninguém quer andar com o documento atrasado. Ele acha certo o governo ir lá e pegar o veículo da pessoa. Que o cara pagou. Gente, eu não consigo engolir essas coisas aí. É, sinceramente, não dá para engolir isso. É um negócio muito louco. É um negócio louco. É um negócio louco. É um negócio louco.